Como existe alguma demora na adoção, como eu comentei no bloco anterior, existe uma dificuldade muito grande em se conseguir crianças recém-nascidas para serem adotadas. A quantidade de crianças recém-nascidas prontas para adoção é muito pequena à frente ao número de pessoas que pretendem a adoção de um recém-nascido. Então, às vezes, demora muito tempo para que a adoção se realize. Então, por desespero, por alguma razão interna, algumas pessoas acabam procurando fora das varas de infância crianças, mães que estejam em estado de gravidez e convencem essas mães a lhe entregarem a criança assim que ela nasce. Ou então encontram mães que estão numa situação de desespero e pedem a criança logo após o nascimento. E de posse da criança, essas pessoas se dirigem a um cartório de registro civil e alegam que aquela criança é filha biológica deles. E fazem declarações falsas para o registro e dão início a uma adoção irregular, uma adoção sem qualquer tipo de controle, sem qualquer análise prévia daquele casal, daquelas pessoas que estão querendo adotar. Primeiro, a adoção à brasileira é crime. A pessoa que faz esse tipo de adoção, ela está cometendo um crime e vai responder criminalmente pela sua conduta. Corre o risco de perder essa criança que irregularmente adotou. Em terceiro lugar, é o risco de pessoas inadequadas pegarem crianças para adotar. Veja, a adoção é antecedida de uma habilitação que é justamente para que saibamos que aquela pessoa, aquele casal, tem condições de ser um pai, uma mãe ou um casal adotante. E essas pessoas que pegam as crianças por aí são pessoas que não se sabe quem são. Então as mães que entregam estão se arriscando ao entregar, primeiro por estarem cometendo um crime também. A mãe também, né? Também, que é o crime de abandono. E em segundo lugar, se elas tinham a ideia de estarem protegendo seus filhos, elas estão correndo um risco até maior, porque estão entregando uma criança para pessoas que não se sabe quem é e não se sabe se serão bons pais ou boas mães. Então, é um problema sério, problema que precisa ser combatido, inclusive divulgando isso. E acho que era a hora até de se fazer uma campanha para que as mães que não queiram ficar com seus filhos, desde a gravidez, já tem essa ideia na cabeça ou logo após o parto, que se dirijam às varas de infância para que lá sejam acompanhadas. Às vezes, é uma situação momentânea, a família não aceita, o namorado fugiu, mas que com alguma atenção, algum cuidado, algum apoio, elas podem ter aquele filho e serem boas mães no futuro. E não se arrependerem o resto da vida da entrega de uma criança. E essa equipe também do judiciário, que trabalha durante o processo de habilitação, toda essa parte, também está a posto para ajudar. Para receber essa mãe e orientá-la, inclusive, não no sentido de que exista o mito da mãe biológica, que ela não pode abandonar, mas vai se analisar. Às vezes, esse abandono é por circunstância e não um abandono efetivo. E esse abandono por circunstância, um estado puerperal, uma dificuldade financeira, família que não aceita gravidez, algum problema desse tipo, às vezes resolve. E essa mãe entregou a criança e depois vai se arrepender o resto da vida. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Há mães que se arrependem, entregue, por exemplo, para uma família que não conhece? Isso é bastante comum. E aí elas procuram o judiciário? Elas procuram o judiciário. Imagina um problema, é uma sarice. Se instaura um processo, vai se averiguar da coerência e, normalmente, ele culmina com a retirada daquela criança dos pais que acabaram adotando a brasileira porque não seguiram os trâmites legais, não agiram corretamente, cometeram crime e deram início a uma adoção de uma forma errada, que é uma adoção mentirosa. É uma filiação mentirosa. Quando, na adoção, ela tem que começar sempre com a verdade, com o conhecimento da criança de que foi adotada. Tem uma série de procedimentos para que a adoção não seja um problema na adolescência, mas, sim, ela possa ser absorvida na adolescência para que aquela família não tenha muita dificuldade. Doutor, como o judiciário brasileiro enxerga o fenômeno da adoção internacional? Há vários norte-americanos, europeus, que vêm para cá na ânsia de adotar uma criança, por imaginar até estar prestando um favor, quando ele vai ajudar um país desenvolvido. Veja, a adoção por favor, ou por promessa, ou para suprir a falta de um filho que morreu, é uma adoção que não deve ser feita. A adoção deve ser feita para aquele que quer ser pai e aquele que quer ser mãe, independentemente de qualquer outra coisa. Então, a adoção por pena ou para fazer companhia, ela deve ser descartada de saída com relação ao pretendente que tem essa ideia. Agora, a adoção internacional, ela é a última da última da última das possibilidades de se garantir a convivência familiar para uma criança ou um adolescente. O Brasil é signatário e ratificante de uma convenção internacional, que é a chamada convenção de AIA, de proteção da criança e do adolescente e adoção internacional. Essa convenção, ela tem uma série de regras que fazem com que a adoção internacional seja uma das adoções mais cuidadas e mais detalhadas que existe. O estrangeiro que pretende adotar, ele tem que ter uma autorização do governo do país onde ele reside, ele precisa se dirigir à autoridade no país onde ele quer adotar, ele tem que ser habilitado pela autoridade do país, através das comissões estaduais judiciárias de adoção, e só após ele pode aguardar a adoção. E a adoção pelo estrangeiro é a adoção subsidiária à adoção do brasileiro. Então, uma criança ou um adolescente só vai para a adoção internacional quando não se encontra nenhum brasileiro que queira adotar aquela criança. Então, esgotou, o Estado esgotou a sua possibilidade de colocação numa família nacional. Aí, ele parte para a adoção internacional como a última perspectiva para aquela criança ou adolescente. É uma fiscalização muito séria. Os países signatários fazem um controle bastante severo, tanto na preparação dos casais que querem adotar fora do seu país, como o acompanhamento no retorno para a integração daquela criança e daquele adolescente no país onde vai. Eu posso dizer para você que no Estado de São Paulo, nos últimos anos, não tem sido feita nenhuma adoção internacional de criança com menos de três anos de idade. E 99% das adoções são de grupos de irmãos, que é sempre um problema. Que são várias crianças da mesma família que não devem ser separadas e que não se consegue uma família brasileira que queira aquele grupo de irmãos. Os estrangeiros acabam assumindo esses grupos e acabam levando eles em adoção. Então, são adoções que não se consegue realizar no Brasil. Mas é de uma transparência muito grande, de um controle muito grande. O que se confunde muito são eventuais tráficos de crianças e adolescentes, mas isso não se pode falar em adoção. A adoção é feita dentro do sistema da justiça e é uma adoção das mais acauteladas, das mais cuidadas que existe a adoção internacional. E esse tráfico a que o senhor se referiu é uma atividade criminosa? Criminosa e que é feita fora do judiciário, né? Quer dizer, quando o judiciário descobre, através de investigações, a polícia leva a notícia, as pessoas são punidas, processadas, as crianças são trazidas de volta. Tá certo. Doutor, foi um prazer muito grande recebê-lo. Gostaria, em nome da APA Margem da PMP, agradecer a presença do senhor e essa verdadeira aula de cidadania, por que não dizer, e de direito também. Eu agradeço a possibilidade e estou sempre à disposição para o que for preciso. Tá certo. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.